Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Vivo de Moto. Para você que não me conhece, eu sou o Marcelo Gimenez. Estamos aqui rodando com uma V-Star. Uma V-Star ano 2000. Uma senhorinha jovenzinha. De idade, ela é uma senhorinha. E de quilometragem, uma jovenzinha. 22 mil km. Começando a vida agora. Hoje está acontecendo um evento muito bacana aqui pertinho de Itu, que é onde eu moro. Na cidade de Sorocaba, lá na garagem das Carangas. Então peço a sua companhia para irmos até lá, conferir de perto tudo o que está rolando. Aqui atrás, acho que não dá para ver no retrovisor, Edgar. Edgar Japa e sua 883 me fazendo companhia. Chegamos, viagem tranquilíssima, muito perto. 35 km de Itu para cá. Já coloquei a moto lá dentro, na sombra de Edgar também. Sua 883 está lá, protegida. E vamos entrar para você conhecer um pouquinho esse espaço muito massa. Vou deixar o endereço na descrição do vídeo. Se você for da região aqui, dá um pulo aqui que você vai gostar demais. A garagem das Carangas. Se você for da região aqui, dá um pulo aqui que você vai gostar demais. Esse é o parceiro, Edgar, o Japa. E olha aqui, você viu na estrada um trechinho dela rodando. Esse aqui, 883R, chique. E aqui do lado, a V, chique também. E outras aqui, muito legais. Olha aqui, que rar linda. Aqui uma 1.200. Curto demais essa motoca aqui, acho bem bonita. Olha a raridade que tem aqui, uma elefante. Eu tive uma motoca dessa, só que era preta. Olha aqui, motoca. Dois tempos, refrigerada a água. Refrigeração a água? Não, né? Refrigeração líquida. Líquido de arrefecimento. Muito doido de encontrar uma moto parecida com a qual eu tive. E aqui do lado tem uma shadow toda estilizada. Olha que coisa mais linda que o cara fez aqui. Aros vermelhos. Cubo também vermelho. Deu um talento na motoca. Ficou muito legal. Combina aqui pra fora. Ficou muito fera. Parabéns. Muito bom gosto. Ei, Alcapone. Olha aí. O carrinho de entrega das bebidas do Alcapone. Que hot. Fera. Simples de tudo. Mas com um motorzão V8. Olha que coração que tem esse carrinho. Que lindo. Muito lindo. Teria um desse fácil na minha garagem. Ou melhor. Na estrada. Estou apaixonado aqui pelas bikes. Olha só. A estileira. Olha que fera. Esse Alforji no centro do quadro. Que massa. Que emblema. Um bronze. Não sou muito do pedal. Sou mais do motor. Mas pago o pau pra isso aqui. Olha esse capacete que estiloso. lindas. Laranja Harley. Pretona também linda. E ali tem algumas clássicas. Azul. Olha só isso. Olha a grossura do pneu. Que massa. Que massa. Pneu branco ainda. Coisa mais linda. Caprichada mesmo. Uma mais linda que a outra. A verde também perfeita. Mais suja. 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 Ah. Sabe como é? Caipira. Não vou falar um palavrão aqui. Mas caipira é uma coisa. Isso aqui não é o Ford. Isso aqui é a bateria. Aqui carrega. Ela é elétrica. Bike elétrica. É o futuro. Com estilo. Olha o trampo do cara. Fera. Tem que ter uma mão muito precisa. Artista mesmo. Muito massa. Old School é para os fracos. Aqui é mais que Old School. É Jurassic School. Jurassic School. Aqui ó. Dinossaurinho. Menos internet. Mais rolezinho né gente. É isso aí. Ele veio ruim aqui. Ele veio. Pau velho do caramba. Veio a pé. Veio a pé. Ah veio a pé. Ainda trouxe um óleo que ele trouxe aqui. Só apaixonado. Trouxe em uma 82. 82. Aqui eu tive apaixonante. Tive uma azul calcinha. Apaixonante. Inesquecível. Vermelhinha e a bem também. Chique. Olha. Muito incontável. Arturzinho está enrolando para comer o churrasco aqui. Eu vou comer no lugar melhor. Olha. 8 reais o espeto gente. 8 pila o espeto. 8 pila. E o Arturzinho fazendo graça aqui ó. Olha lá filho. Vai perder. Ao vivo. Ao vivo daqui para aqui mesmo. Caramba. Viajei na minha adolescência e infância aqui. Eu tinha uma coleção de chaveiros. Desse naipe aqui. Essas coisas mesmo. Olha o Pau Yamaha aqui. Ah não. É Brama aí. Já está bêbado. Olha que massa. Ele tinha uma coleção assim. Foi se perdendo no tempo. Não sobrou nada. Infelizmente. Olha aí. Você que quer fazer uma Buber. para lamas. Para lamas em aço. Olha aí. Um exemplo aqui. Pintadinho. No lugar. Está linda. Uma CB. Olha. Que trabalho massa que foi feito nessa CB. Ficou linda. Customizações para lá de bacana. Olha. Essa daqui. O que era será? Antes disso. Só sobrou o quadro. Ficou muito bem feito. E o que não pode faltar. Nenhum evento que se preze. São os Fuscas. Olha só. Esse ratão. Preto. Super rebaixado. Quadro encurtado. Deve ser suspensão a ar. Não é possível que ele consiga andar assim. E não fique enroscado nas lombadas da vida. Olha. Colado. Colado no chão. Vamos ver dentro. Banquinho concha de aço. Fera. Super baixo. Bruno Legs presente aqui no evento. Olha só o que ele faz aqui. Circuitos próprios. Tudo que você pensar em LED é com esse carinha aqui. Bruno Legs. A cara tranquilidade do Bruno Legs. É isso aí. Nessa bancada aqui de miniaturas. Me ocorreu uma coisa. Como o mundo era mais colorido antigamente. Olha. Não tinha o dó de usar as cores. Muitas cores. Esse daqui. Esse ratão aqui. Era assim. E o cara aqui da banca que customizou. Muito bom gosto. Ficou muito bom. E olha como era colorido. Imagina as avenidas das cidades. Super colorido. Olha ali. Olha aqui o que o Edgar bolou. Uma saladinha de fruta. Super diet. Isso aí não engorda não, né? Não, não. Por isso que eu peguei pra você. Deixa eu ver. Olha que bonita. Colorida igual a bancada ali. Espetinhos do Zan. Aí sim. É nóis, rapaziada. Olha aí. Bora lá. Olha que coisa fina. E que perfume, hein? Tá bonito aqui. Olha, moçada. Os balão acabado. Não queria não aparecer, ó. Se liga isso aqui, ó. Vamos ver, vamos ver. Uhul. Tem uicinha defluada. Meu pai do céu. O cheiro aqui. Ainda bem que vídeo não tem cheiro, pessoal. Senão fica doido aí. É isso aí, Zan. Valeu. É nóis, rapaziada. Valeu. Ô, inveja, viu? Quem tem cabelo, tem cabelo, né? Quem não tem... Mais ou menos, né? Vou deixar uma barba. Só vou até eu que lhe dar aqui, viu? Mais ou menos mesmo, hein? É, mas ainda tem bastante telhado aí. Vai longe, vai longe. Tá, mas não sei o que é. João Barbudo. Barbudo mesmo. Olha as coisas do João Barbudo aqui, rapaz. Quanta coisa. Isso aí, só que tá mais desorganizado. Não é, mas é assim que é legal, né? João, quando tá desorganizado, porque tá trabalhando, né? Não é? É, ué. Ih, já tem uma bunda de macaco aqui, ó. Começa assim. Valeu, valeu. Tinha uma moto aqui fora, espero que esteja aqui ainda. Ah, tá de saída. Puxa vida, aquela verde. Olha o trampo que o cara fez na motoca. Dá tempo de mostrar ainda, eu vou correr lá. Olha que trampo que o cara fez. Ele mesmo que trabalha com isso. Essa pátina. Muito feita. O cara matou o pau mesmo. Essa aí. Ele que fez. Ih, ficou perfeito. Olha esse ferrugem aqui no tanque. Perfeição. Muito fera. Muito legal. Quase que não dá tempo de mostrar. Eles estão aqui por lá de fora. E eu vim dar uma espiada aqui. Bem na hora que eles estavam chegando. Não podia deixar de mostrar essa... Belezura pra vocês. Olha quem a gente tromba por aqui. Edgar. Qual é esse cidadão aqui? E aí, Marcelão? Edgar, custom parts. Vamos mostrar as partes. Fica à vontade. Olha aí que legal. Muito bacana. Isso aqui, ó. Pra drag star. Costuma descascar aquele cromado plástico. Ele fabrica em alumínio polido. Muito massa. Pedaleiras. Aqui pra colocar na frente, né? No mata cachorro. Ah, isso aqui que na drag dá pau direto. Super leve. Em alumínio. Edgar, o que é isso aqui? Isso daí é um shampoo. É um shampoo da marca nossa. É um shampoo com cera. Ele tem um aditivo especial que ele é biodegradável. Então ele não mancha. Olha que fera. Ele tem uma cera de carnauba. Uma cera muito boa. Carnauba é bom. Limpa bem. Ah, massa. E um preço bom também, viu? R$19,90. R$19,90. Opa. Bastante lavagem. Ele é concentrado. Vou deixar na tela aí os contatos do Edgar. Trabalhar uma ideia com ele. Acessórios. Muitos acessórios bacanas aqui. Tem mais pra cá. Olha aqui. Ah, a tampa da drag. Só que preta. Pintura eletrostática? Eletrostática. Só podia, né? Muito caprichado. Muito massa. Olha só. Infinidade. Esse carinha aqui, ó. Edgar Custom. Marques. O que é isso? O que é isso? Muito bem, estivemos aqui na garagem das carangas, um evento top, espero que você tenha gostado. Muitas carangas, muitas motocas, acessórios, obrigado por acompanhar em mais esse rolê aqui do canal Vivo de Moto, muito obrigado mesmo. E vamos embora. Encheu um pouquinho mais. Tá bonito aqui, banda tocando e é hora de partir. Vamos embora. Agradeço demais você que me acompanhou em mais esse rolê. Valeu mesmo. E até o próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu, obrigado. E aí, que fosquinha, lindo. E aí, que fosquinha? Valeu! Obrigado.